Segunda-feira de tarde Ai, ai, eu fui sentado na proa Lá no porto das araras E o rio claro desagoa Vou entrando na vazão Água pesada recua Jogo a tarrafa na água Ai, ai, tira peixe a gente soa No lugar que não dá nada A gente diz a cor sua Deixo o meu anzor de espera Onde os peixe e grande a mua Volto alegre pro rancho Ai, ai, quando faço pesca boa O vento forte do sul Vem deitando as taboas A garçada meia volta Para descer na lagoa Ela vem de manhã cedo Ai, ai, quando é de tarde Ela voa Sou violeiro e pirangueiro Que só canto modas boas Todas modas que eu invento Quem escuta não enjoa Estando com o meu companheiro Ai, ai, garanto a minha coroa Amém 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 Obrigado.